Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeozão insano aqui para o canal Imitei a intro do Carlos, foda-se do nada Então hoje rapaziada, nós vamos estar fazendo aquela segunda parte do vídeo que está aparecendo aqui em cima Respondendo perguntas safadas do Insta, parte 2 Pedido para nós fazer bem, bem atrás mesmo Então hoje nós vamos estar respondendo perguntas safadas do Insta Já estou com os negocinhos aqui, coisas boas Então nós vamos fazer aqui, que é isso amor? Ok É, primeira pergunta é da Isabel Quando você e o Wesley estava junto, rolava todo dia? Responde querida Não, responde você primeiro Não, responde você Não estou de repente Não, tipo assim, quando eu cheguei, era todo dia Toda hora, todo momento, todo instante Cala a boca Tem que ser verdadeiro Tem que ser verdadeiro Você quer mentir? Então vamos mentir Eu não gosto desse negócio não, é só depois do casamento, tá ligado? Eu não curto Exatamente Mas a Eduarda me obrigada Então rapaziada Nada não, Vita Então no começo era direto, 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 direto E depois era uma vez por dia Duas vezes no máximo ali E é isso, né amor? Mas foi qual o motivo? Sei não Qual foi o motivo de não ser todo dia? Não sei Por que a gente falou que ficaria enjoativo Se não tivesse Sim, sim Nossa Não, sim Realmente Não, eu estava pensando Menstruação, alguma coisa assim, tá ligado? Mas sim, realmente Nós não fazia Parou com esse negócio Porque nós Não, nós não A Eduarda tinha medo Oxe, ela saiu Nossa, eu estava falando sozinha Eu nem vi Porque a Eduarda, ela tinha medo De um relacionamento Virar só isso, sabe? Então Às vezes sim Às vezes não E é isso Uma pergunta pra você Eu não lembro se você respondeu no outro vídeo Tá, vai Mas o Zaki.reg Perguntou Engole ou cospe? Salve linda Salve linda Salve linda É linda mesmo Pena que é minha Fã de vocês Tamo junto, Zé E aí amor Engole ou cospe? Antes eu cospia Antes? Antes Antes sim Então Fica que agora não E por que depois você quis? Ah, sei lá Para de perguntar Mas vai para a próxima pergunta Amor de Deus Tá, próxima pergunta Do Reis Underline MTS 18 Vocês já fizeram Sexo Por vídeo chamada? Não Próxima pergunta Da Laísa Baixinha Quem já deu o call? Eu Então ele é? É Brinks, 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 brinks Nem nu Só para descontrair Só para descontrair Mas já deu mesmo, né amor? Eu acho que você tem sim Não, você não ganhou o x1 de mim Então você perdeu o call Ó, próxima pergunta É da Eu, underline, barbie Prefere ela em cima Ou tu? Hum Acho que eu prefiro ela em cima Eu prefiro ele Nossa, é dois preguiçosos sedentários Que não aguento nada Amor, próxima pergunta Não sei se é moreninho É, moreninho Underline XP Eu vou deixar ela chupar Pera Você deixava ela chupar sua O que? What the fuck? Aham Ficou bugado Mas não entendi Próxima pergunta Vai Nossa, o cara O cara Passa a 6 Próxima pergunta Da Élise Já abriu o show? Não E se eu abraçaço? Eu entendi Eu entendi Você com suas paranoias Não Você com suas paranoias Você fica Ele não me ama Ele não sente mais atração Por mim Não sei o que E vai ficar Não, mas na primeira vez Eu pensei Nossa, será que Será que ele está me rejeitando? Mas graças a Deus Nunca Amém Obrigado Deus Obrigado E aí Próxima pergunta Do Gabriel Da WPS A primeira vez Sua foi com ela E ela foi com você? Não Não Nenhuma de nós dois Foi com nós dois Sendo que nós dois Já tinha perdido nós duas Entendeu? Não entendi foi nada Próxima pergunta Do RusherXLX Então vocês ficam Mais ou menos Quanto tempo No Tchaca Tchaca Na Boteca Com ela Então Primeira vez No hotel lá Durava umas duas horas Uma hora e meia Aí depois Foi abaixando Então até uma hora Trinta minutos Né amor? Por que amor? Não era não amor Os dois morrendo Por que? Não era não os dois morrendo? Não Não Eduardo Eduardo você parece ser mentirosa Ah Então se você perder O controle das horas Não Tá bom então Por que? Demora? Nada Você que não via a hora Nunca No celular No celular Porque no hotel Era mais insegurança Assim sabe Eu ficava tipo Antes de fazer Eu olhava no celular A hora É quanto que dá pra eu olhar De novo E depois disso Tipo Só chuto mesmo Próxima pergunta Como foi a primeira vez De vocês? Quer contar? A primeira vez Pode falar Não Fala aí Por que? Tá Nossa primeira vez Nós começou Bem bolado lá Os dois animados E pá E deu dor na barriga dela Eu fiquei triste Mas eu entendi Mas Na verdade Eu vomitei Depois Não Você ficou com dor no estômago Foi pro banheiro Vomitou E depois Voltou E dormiu Próxima pergunta Qual a melhor posição Pra vocês Quase Amor É De quatro Também É lógico né Você fica toda Preguiçosa lá Mentira Verdade Eu pensei Que a gente tem que ficar No movimento de Aqueles movimentos de yoga Faz ideia Amor Próxima pergunta É pra você Pergunta do Júlio Do Grau Treze Você já pagou Um quequete Já Ai Ah Por isso é que você não ia responder Não A minha Maria A melhor coisa do mundo Não dá Amor Oi Próxima pergunta Qual o lugar mais louco Que fizeram No hotel Hã? No hotel Por que no hotel? Porque É tipo um apartamento Não Nada a ver É Aí de repente Não Nada a ver Nada a ver Tem nada a ver A mesma coisa Eu ficava com vergonha Ah mas lá em cima Só ficava eu e tu Então tava É Só tava aí e você Tá Um lugar louco assim Que eu acho uma doideira mesmo Pra deixar louco Falou doideira né amor Tem que te deixar louco Banheiro Banheiro Você não tá Tropinha Não tomem banho Com suas namoradas Não toma Não toma É pior que droga De verdade mesmo Pior que droga Os dois tomando banho ali Não dá certo Porque é uma tua costaça Tá Próxima pergunta Comigo né Comigo né Óbvio que é com você né Eu vou fazer com quem Com minha mão Tá Próxima pergunta Da Laísa Elize Já fiz orgasmo Não Qual o máximo de vezes Que vocês fizeram Sex Em um dia Pergunta do Biel UFC queridão Acho que o máximo Foi cinco Não é amor Foi cinco né Foi no hotel ainda Acho que foi três Tá maluco é Foi cinco Foi no Foi Eu até lembro o dia Foi o dia que eu fiz Não Não Tá bom Foi cinco Vai Próxima pergunta Você já fez 69 Lucas ZX Sim Próxima pergunta Do Tiaguinho 4x4 Já fez uma amarrada Já Certo Na hora H Prefere de quatro Ou calvagar Calvagar Ué Não era você Que gostaria De ficar deitada Eu prefiro calvagar Amor Pergunta pra você Língua ou dedo Língua Por que língua Mais gostosa Uma última coisa Eu te amo muito Você é o amor da minha vida Você é tudo pra mim E obrigado por tudo Agora pede o like Deixem o like Trapinho Fiquem com Deus Eu também te amo muito E desculpem a voz É que tô Ruka Temos um tropinho Deixa o likezão aí Compartilha Se inscreve a nós Uh Tchau Tchau